A tampa blindada, ela tem a vedação de borracha de silicone, para poder impedir que a sujeira e ela tem a ver entrar aqui nos discos, porque o disco dele é de carbono, é super choque, a gente vai desmontar aqui o mesmo, esse molinete ele já vem lubrificado de fábrica, manutenção nele em seis meses, só se for o caso de cair na terra alguma coisa parecida, tem uma sequência aqui, eu vou desmontar assim, vou colocar aqui, quando você for desmontar você coloca uma chave de fenda fina ou alguma base como igual, você vai fazer esse movimento, vai tirar os discos aqui, por igual, aqui é o disco, ele é de carbono, já vem lubrificado, não precisa desmontar, a gente vai ver a sequência aqui, um carbono, uma anilha de aço, um carbono, uma anilha de aço, de baixo para cima, a segunda anilha é a que tem a trava, está vendo? ela não gira junto com as outras, essa aqui fica fixa, é a que tem duas patinhas, dá para ver aí, está vendo? ó, vem um carbono, bota assim, vem um carbono, uma anilha de aço, o carbono e uma anilha de aço, essa anilha de aço aqui ó, de baixo para cima é a segunda, ela tem duas protuberâncias, é onde vai encaixar aqui ó, nessa base ó, ela não gira, essa fica fixa, para quando comprimir ela apertar as demais, aqui embaixo tem um rolamento, ó, um rolamento blindado ali embaixo, olha ali, pequenininho, esse aqui é de impacto, você vai pegar ele, vai encaixar ele lá embaixo, dessa forma, aí você vai colocar aqui ó, um carbono e uma anilha, tirar aqui direitinho, e uma anilha de aço ó, coloquei, aí vem um carbono, e a anilha que tem a protuberância, que ela vai encaixar, tá vendo? ela vai encaixar aqui assim ó, um lado e no outro, essa não gira, ela comprime as demais, então as outras tudo gira, mas ela não gira, aí você vem agora, o carbono e vem com a última anilha de aço, que é onde vai pegar essa tampa, então essa de cima ela tem que girar, ela não pode ficar fixa, ela tem que girar junto, agora você vem aqui ó, abre um pouquinho aqui, a base do, da molinha, do clipe, bota o clipe aqui na lateral, empurra para dentro, e encaixa, só centralizar ele, fazer encaixar ó, encaixou aqui ó, tá pronto, tá montado aí ó, viu, simples simples, um carbono, uma anilha de aço, um carbono, anilha que tem a protuberância, encaixa aqui nas laterais, pronto, aí depois vem um carbono e outra anilha de aço por cima, fechou, e tá montado aqui, o freio do mesmo, e aqui agora é só pegar e botar a tampinha, no lugar, e já foi papai, olha aí como é fácil, beleza, fica a dica aí ó, abraço, tamo junto. Molinete top, 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 gostei bastante dele ó, molinete aí para fazer várias modalidades aí ó, resistência incrível, e ainda com garantia e manutenção grátis aí, primeiro manutenção grátis aí ó, chega no homem, chega no homem que tá batendo certo, e aqui é confiança e credibilidade ó. Assassin 3000, já conhece já, tá aí a máquina ó, a S3000, Spinning Hell Owl, freio super choque ponto a ponto, ó, tá com a multifilamento.